Música Eu pediria ao padre Maurílio que não tendesse este gesto muito de praia aqui, mas que aceitasse como sinal do envio também desta comunidade, e se aduegar-se aqui de frente para o altar, e nós, nos leitos profundos, todos de pé, quem puder ficar, que estendêssemos a nossa mão em direção ao teu padre Maurílio, como se nós estivéssemos em todas as mãos sobre ele, e fizéssemos uma prece silenciosa. Música Santa Mãe Maria, nesta travessia, Cumpra-nos teu manto, bom dia mil, guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira adora. Música Agradecer a escola, né, pessoas de toda a direção, funcionários, alunos, todos que aqui estão rezando o vosso nesta noite. Que Deus também possa recompensar, abençoar, proteger a cada um e a cada um. O Senhor esteja convosco. Que Deus está no meio de nós. Eu entendo a exceção, a senhora Santana e São Joaquim, São José e Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, saudai-vos da paz de Jesus Cristo, uma boa noite, uma boa semana, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Música 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 Salve Senhora Santana, Salve Comunhas queridas. Mano alto da cidade, como é linda a sua igreja, de tão bela da vontade, de que o céu tão lindo sejam, para a terra é ser inesquecível, de favor na piedade, por seu nome imperecível, hoje guia a nossa cidade. A nossa gente se ama, tendo os amores na vida, Salve Senhora Santana, Salve Comunhas queridas. Para a festa de Santana, dois carros enfeitados, e a sua geração, dos dias são devotados, quantas linhas nessas terras, quanta paz na praia descalça, quanto o muro nessas terras, quanto o muro nessas almas, da nossa gente se ama, tendo os amores na vida, Salve Senhora Santana, Salve Comunhas queridas. Uma certa orada noite, antes que amanhecer, na igreja de Congonhas, este fato aconteceu, Quando eu fiquei sabendo, me cortou o coração, roubaram a imagem de Deus, esquecendo a religião. Alberto e Anvésio, no sertão eles desceram, procurando este marvado, que bem longe apareceu, No morro do papagaio, o homem foi encontrado, Enquanto foi pra prisão, a imagem foi enterrada. A mulher deste tal homem, praticou um grande mal, pegando a imagem de Deus, que me rola no quintal, Um guarda meu conterrano, pelo caso interessou, Prendendo esta mulher, e a imagem lhe tomou. Essa história, minha gente, guarda amor no coração, Para sempre em nossa vida, não faltar a religião, Vai ficar sempre lembrada, pra todo este povo foge, Foi um golpe que feriu, toda a Congonha do Norte. Orado de graça do Espírito Santo, nasceu de Santa Maria, Vida, do seu poder, conspira-os, Foi versificado, morto-se, notado a São Filho de Nossa Senhora, Para ter a Cidade, orado de graça do Espírito Santo, Nasceu de Santa Maria, Vida, do seu poder, Conspira-os, foi versificado, morto-se, notado a Terceira, Terceira dia, ressuscitado. Com grande enfermidade, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. O Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Em nome do Pai, Filho e o Espírito Santo. Vida, o que que cura? Espinhela caída. Espinhela caída. Santa Vaquinha, vou curar. Santa Vaquinha, no fundo do mar, Com os três novinhos de olho, Então, a vaca e sua espinhela, E coloca todas as três no seu lugar. Quando os pais, os filhos, por santamente. O que que cura? Espinhela caída. Santa Vaquinha, vou curar. Santa Vaquinha, no fundo do mar, Com os três novinhos de olho, Tazaca e espinhela de vado, E colocar no seu lugar. Conspira-os, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eva, três ou um pedido, Três bão chegaram, Com louvor, que a três pessoas, Da Santíssima de Davi, Que é padre, filho, Espírito Santo. Eva, três ou um pedido, Três bão chegaram, Com louvor, só um pedido, São Paulo, São João, Tira quebrante, Maroiado e Mar de Espanto. Poder deus padre, Deus filho, Deus Espírito Santo, E as três pessoas da Santíssima de Vindade, Que tiram esse mal, As ondas do mar, Saem mal, As ondas do mar. Para perguntar a palavra, Que curso, Cano quebrada, Cano quebrada, Osso rendido, Nervo torto, Juntos com juntada, Veia apartada, Carmo quebrada, Que casado, Que casado, Eu vou deus, Sofituoso, Estumilocoso, Carmo quebrada, Que curso, Cano quebrada, Cano quebrada, Osso rendido, Nervo torto, Juntos com juntada, Tua voz me fez é pra ti, Deixa em tudo pra te seguir, Nos teus mares eu quero navegar, Tua voz me fez é pra ti, Tua voz me fez é pra ti, Deixa em tudo pra te seguir, Nos teus mares eu quero navegar, Tua voz me fez é pra ti, Deixa em tudo pra te seguir, Nos teus mares eu quero navegar, Vamos chamar-se os dores primeiros, Pra te seguir. Queridos irmãos e irmãs, Nós estamos aqui mais uma vez reunidos Para louvar a Deus, Onde eu presidirei a missa, A minha primeira missa, É com muita alegria, E com muita satisfação, Que estou aqui, Juntamente com os irmãos sacerdotes, Filhos também de Congonha, Com o Padre Antônio, Para juntos louvar-nos a Deus, Em uma só fé, Em um só coração. Nesse sentido, Nessa alegria, De fé e de esperança, Nós vamos dar início, A nossa celebração, Invocando a Santíssima Trindade, E cantando. Não, 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 não. Pois eu amo. Pois eu te vi, ai, nunca mais, meu Senhor. Pois eu amo. Pois eu te vi, ai, nunca mais, meu querido. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e o vosso bendicações vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, Deus Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e o vosso bendicações vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, Deus Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e o vosso bendicações vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, Deus Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e o vosso bendicações vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, Deus Jesus. Em Vigário eu fui reperguntado, em Bertânio eu fui nascido, em Galiléia eu fui criado, e no Santuário eu fui chamado, por mim me estresse a dizer, por quê? Em São Pedro publicou as suas festas, em São Raimundo publicou as suas grandezas, em Santana de Congonhas, rende-se a festa do grande dia. Que diga a todos os meus marinheiros, que vivam o festeiro do Rosário Maria, venha, irmã! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Amém! 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 Obrigado. 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 O Norte é uma cidade pequena, mas tem um potencial turístico muito grande. Tanto ecológico como cultural. Hoje, então, fizemos parte do circuito turístico, o Parque Nacional Serra do Cipó. Acho que o nosso perfil turístico, o nosso perfil da cidade geográfico tem muito a ver com o Parque Nacional Serra do Cipó. Nós estamos aqui no alto da Serra do Cipó, a 1.050 metros de altitude, cercado de inúmeras cachoeiras, montanhas. E temos também a beleza cultural, que a igreja nossa é tombada pelo patrimônio, uma igreja do século XVIII, onde faz com que aconteça na cidade várias festas, festas culturais, festas folclóricas. Acontece anualmente essas festas. Aproveitamos esse momento para convidar aqueles que nos ouvem. Venha, você vai encostar, eu tenho certeza que será importante para nós, importante para vocês que venham aprender um pouco da nossa cultura e conhecer esse povo de Congonhas do Norte, que é um povo hospitaleiro, um povo acolhedor. Não deixe de vir, participe conosco dessa nossa beleza natural, da nossa beleza folclórica, dessa história de Congonhas do Norte. Obrigado, obrigado, venha, que será importante para nós.